Aqui na mesa, nós temos de quatro pessoas aqui, três pessoas que começaram a universidade fazendo uma carreira, a qual não seguiram depois. O professor Orel é uma das raras exceções aqui, que é matemático. Os matemáticos da geração deles são todos engenheiros, por exemplo. O professor Wagner é engenheiro civil. O professor Paulo César é também engenheiro civil. Eu fiz quatro anos de engenharia. Qual é o problema de um garoto aos 15 anos se sentir inclinado por uma carreira e começar essa carreira? Se depois ele se arrepender da escolha, que é uma coisa normal, ele não perdeu tempo não, ele ganhou a cultura geral. Ele começa de novo, mas essas são as exceções. A gente vai fazer esse ensino único, maluco, porque o aluno pode ter um cara que escolheu mal a carreira. Isso é uma coisa de doido.